. 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 Os músicos. Olhai. Sai da frente. Isto vai para o Youtube. Para o LiveJornel. Oscarna. 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 Oscarna bolice. Marta, cala-te. Isto é o Paulo. Olha o Paulo. Está morto o Paulo. Não, o Paulo está morto. Ei, olha o Paulo. Marta é o Anthony. Piapa. Isto é o Miguel. É o Miguel. E este é o Anthony. Cala-te-se. Eu sou muito pequena. Ela é o Bjorque. E este é o Anthony? Hello. E este é eu. E eu sou muito bonita. Não realmente. Mas... Amar. Tchau. Tchau.